Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós, ele voltou! E agora, numa luta, numa corrida contra o tempo, pra salvar seus testículos, exatamente isso, eu estou falando de quem? Nicolas Cage! Pegue um filme que mistura filmes coreanos, Mad Max, Westerns, olha só, mistura tudo isso aí. E não é que saiu um filme extremamente divertido? Eu vou contar tudo pra vocês após a vinheta, não sai daí. Prisoners of the Ghost Land, ou Os Prisioneiros da Terra Fantasma. Ele é dirigido por Sian Sono. Na trama, ambientada num mundo distópico, na cidade de Samurai Town, um homem com a alcunha de O Governador está atrás de sua neta, Bernice. Para isso, ele oferece a um prisioneiro que é chamado de Herói, a chance da liberdade, partindo para resgatá-la. Porém, ele terá que, em sua roupa, usar detonadores que explodirão, caso ele tente fugir ou ser agressivo com alguma mulher. O bandido parte pra sua jornada, a fim de resgatar a moça e também buscar a redenção. E aí, será que o nosso herói vai conseguir? É uma mistura de filmes de samurais com Westerns e também Mad Max. Muitas ambientações aqui lembram bastante o filme do George Miller. E tudo o que a gente quer ver em um filme do Nicolas Cage, inclusive gritando testículos. Muito bom. Apresenta muito bem esse ambiente apocalíptico. O ritmo é bom. Eu gostei, parte logo pra ação, não enrola. Eu destaco a fotografia, que é muito bonita, muitas cores. Destaque pros cenários, eles são muito criativos. Lembram bastante Mad Max. Também alguns filmes de zumbis. O lugar onde vivem os fantasmas, o visual dos fantasmas, a própria cidade mesmo de Samurai Town. Os figurinos são bem destacados, cada um tem uma característica própria. Com direito também até moças cantando e contando parte do roteiro. Como que a cidade foi construída, o que aconteceu com os prisioneiros. O BBB funciona, cantando. Olha só que legal. A trilha sonora lembra muito aquelas músicas de Westerns. Sabe aqueles filmes dos anos 70, 60? Lembra muito do Hermione Coney. E também filmes do próprio Clint Eastwood. Enfim, eu gostei. As cenas também que lembram bastante esse estilo japonês. Só que substituindo, no caso dos Westerns, armas por espada. Tem personagens bizarros. Algumas cenas são absurdas. É bom você ver sem levar nada a sério. Também tem sangue jorrando. Tem boas lutas coreografadas. Algumas não dá pra ver muito. Cortes muito rápidos. Só que o diretor tenta ser muito criativo ali. O roteiro também é cheio de inconsistências. Algumas coisas são mal explicadas. Atitudes de personagens não fazem sentido nenhum. Motivos também nenhum. E o diretor é muito criativo mesmo. Tem uma cena no começo que explode uma máquina de chiclete. Que são filmadas de vários ângulos. Então ele usa bastante. Câmera lenta. Tenta criar uma ambientação bacana pra poder gente não ficar tão perdido. Só que é muito limitado a questão de dublês. Você vê um momento aí que não é o Nicolas Cage. Você vê que não é determinado ator. Alguns momentos você pega isso. E acredite, mesmo tendo esse artreste, ele tenta se levar a sério. Abre espaço pra discutir como que a mulher é tratada como objeto. É aprisionada. É cerceada quanto a sua liberdade. Que palavra bonita cerceada. O terceiro ato eu esperava um grande confronto ali de grupos. Mas fica uma coisa só entre o Nicolas Cage e a Sofia Botella. E ele que mete porrada em todo mundo. Mas eu me diverti muito com as lutas. Eu dava uma risada atrás da outra. E falando nele, ele é o cara. Nicolas Cage. Pô, pelo amor de Deus. Ele começa não falando quase nada. O homem misterioso. Mas ele corre o risco ali de perder as suas bolas. O anti-herói que é alçado ao Messias. E ele vai surtando aos poucos. Alguns momentos eu ri bastante. Outros momentos eu não curti. Ainda tem o arco dele com um ex-colega de Crímicos. Com a alcunha de O Psicopata. Olha só. Foram assaltar o banco e cometeram um erro ali. Uma traição. Eu achei que fosse ter algum embate ali no final. Mas não. Ainda acontece uma cena meio estapafúgia que eu não entendi nada. A Sofia Botella tem pouco de destaque. Mas para o final ela é mais importante. Ela quase não fala. Tem uma questão, uma ligação dela com o personagem do Nicolas Cage. Quem ela é mesmo e sua importância é revelado no final. Tem também o Bill Mosley. Ele é um vilão bem caricato. Um coronel. Ditador. Enfim. Não tem muito o que dizer não. Ele está se divertindo com o personagem. Prisioneiros da Terra Fantasma é divertido. É trash. Tem o Nicolas Cage. É muito bom. Tem o Nicolas Cage. E tem boa ambientação. Eu gostei dos figurinos. Dos cenários. Lembro esses filmes que eu citei. Essa mistura de cultura asiática com americana. Westeros. Diferente. Eu não lembro de ter visto isso em algum filme. Homenageando sim essas produções. A música. E o diretor consegue fazer algo interessante. Dependendo aí se você é muito fã do ator. Dependendo se você quer ver um filme despretensioso. Mas ele é tão ruim que acaba sendo bom. O roteiro é muito problemático. A história não faz sentido. Mas quem é o chamariz mesmo é o protagonista. Por isso que eu fiz questão de trazer esse filme aqui. Porque tem o Nicolas Cage. Sério. Mas então é isso. Comenta aí o que você achou então de Prisioneiros da Terra Fantasma. Você gosta do Nicolas Cage? Qual filme será que eu trago a dele? Deixe um comentário aí embaixo. Sugestões. Críticas. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nada que a gente falar por aqui. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Mais dois vídeos. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Eu estou rindo aqui do filme ainda. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.